Vamos ver então como é que está a preparação do Corinthians. O Corinthians tem que vencer o Cruzeiro, ainda tem chance na Libertadores. Vamos ver. Penúltimo treino do ano para o elenco do Corinthians. Última entrevista coletiva de 2016 no CT Joaquim Grava. Tudo bem, Oswaldo? Tudo ótimo, você é? Só podia ser com ele, comandante Oswaldo Jundberg. Aquele clima, né? Final de ano, despedida, familiares no treino. O último lanchinho da imprensa de 2016. Vamos aproveitar, né? Ninguém é de ferro. Tudo parece mais descontraído, só que o ambiente dentro de campo é outro. Diversão só para os que não devem ser relacionados. Para esses, rolou até um futebol e improvisado. Para quem viaja para Belo Horizonte, o negócio foi mais sério, intenso. Tem muito em jogo para o Corinthians contra o Cruzeiro. Não são só três pontos, é um ano inteiro. Então se preocupe, se garante, em qualquer situação. Olha, eu acho que o meu futuro aqui no Corinthians está determinado. Eu tenho contrato até dezembro do ano que vem e vou dar continuidade ao meu trabalho. Oswaldo já tem seus escolhidos para entrar em campo amanhã? Walter, Wagner, Wilson, Balboera e Wendel, Christian, Romero, Rodriguinho, Camacho, Marloni e Guilherme. É um jogo só, mas o destino do Corinthians em 2017 está nos pés deles e na cabeça de Oswaldo, que nesse momento de tensão tenta ser o mais realista possível. Não é fácil. Muito pelo patrário, é muito difícil. Mas nós vamos tentar. Todos os jogos às 5 da tarde, não às 4, hein? Às 5 da tarde você acompanha ao vivo aqui na tela da Globo, Cruzeiro e Corinthians do Timão tentando aí. A última cartada para conseguir uma vaga na Libertadores da América. Então, bom fim de semana para todos.